Nessa aula do nosso curso, eu quero te ensinar como usar o SketchUp. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Perfeito! A primeira coisa que você precisa entender sobre o SketchUp é com relação ao mouse. Então vamos lá, olha. Se eu girar a bolinha do mouse para frente, ele vai aproximar de um objeto. Note que meu mouse está aqui, eu estou girando a bolinha, ele aproxima dali. Se eu girar a bolinha para trás, ele reduz o zoom. Agora eu vou colocar o mouse aqui em cima dessa árvore. Arrastei o mouse, posicionei ele aí, giro a bolinha do mouse para frente, ele dá zoom aqui. Ou seja, o zoom sempre é aonde está a setinha do mouse, ok? Se eu quero dar zoom aqui, por exemplo, nessa árvore aqui, eu giro aqui. Pronto, ele está indo aqui em direção a essa árvore, beleza? Leandro, o que aconteceu? Eu dei zoom, estou muito próximo do meu desenho. Como é que faz para eu dar um zoom out, para eu voltar bem o meu desenho sem ter que ficar girando a bolinha para trás? Você pode simplesmente apertar Shift Z, que ele vai enquadrar todo o seu projeto na tela. Pronto, ele enquadrou. Agora sim, eu posso mais uma vez posicionar o mouse onde eu quero e dar um zoom, beleza? Então, nessa forma, você já consegue entender como é que funciona sobre o zoom out, e o zoom in, no caso, e o zoom out, como aproximar e como voltar, beleza? Continuando sobre o mouse, se você clicar na bolinha e arrastar, olha, então eu vou clicar, segurar e arrastar, ele rotaciona o meu projeto, tá? Então, a gente vai utilizar muito essa rotação aqui do SketchUp. Agora, se eu, por exemplo, clicar na bolinha do mouse e segurar a tecla Shift, então note, segurei a tecla Shift, cliquei na bolinha do mouse e agora eu arrasto. Vira a mãozinha, então ele pega o nosso projeto e arrasta a nossa visualização, a nossa câmera para onde a gente quer, beleza? Lembrando que esses atalhos você pode ter por aqui também. Se eu clicar, por exemplo, aqui dentro da mãozinha, cliquei. Pronto, agora não preciso mais assegurar o Shift e clicar na bolinha do mouse. Eu posso simplesmente clicar no botão esquerdo e arrastar. Por que no botão esquerdo? Porque eu selecionei essa ferramenta de forma manual. Então, se eu clico e arrasto, eu entro na ferramenta. A mesma coisa aqui, olha, em vez de clicar na bolinha e arrastar o mouse, eu posso clicar aqui com o botão esquerdo e arrastar o mouse. Ele rotaciona para mim, tá bom? Então, no fim, dá na mesma, só que eu prefiro utilizar o atalho na ponteira do mouse, beleza? Aqui, utilizando a própria bolinha do SketchUp. Note, aqui na minha ponteira do mouse está com um atalho, que é o atalho de orbitar, é o atalho de rotação. Como é que eu saio desse atalho? Existem duas formas. Ou você vem aqui e clica nessa ponteirinha do mouse, pronto. Agora eu estou no menu de seleção, é o menu padrão do SketchUp. Ou, por exemplo, eu vou voltar aqui onde eu estava, ou eu posso vir aqui agora e apertar a tecla espaço. Pronto, eu vou sair do comando. Saiu do meu comando, beleza? Então, por exemplo, estou fazendo aqui um retângulo, vou apertar a tecla R, vou fazer um retângulo qualquer. Agora, note que eu ainda estou com a ferramenta de retângulo ativa, mas se eu apertar a tecla espaço, pronto. Sumiu o meu retângulo, voltou para o menu de seleção, gira a bolinha para frente, dou o zoom, gira a bolinha para trás, tiro o zoom, clico na bolinha e arrasto o mouse, eu rotaciono, clico na bolinha do mouse, seguro a tecla Shift, eu movo o meu projeto, movo a minha câmera para onde eu quero visualizar, beleza? Dessa forma, você consegue entender como é que funciona os comandos através do mouse. Com o botão esquerdo, a gente vai dar, no caso, a seleção. Então, por exemplo, eu posso dar um clique aqui com o botão esquerdo, posso dar dois cliques com o botão esquerdo bem rápidos, olha. Um, dois, pronto, ele abriu o grupo aqui para mim, vou te falar sobre grupo mais para frente, tá bom? Posso apertar a tecla Esc para sair do meu grupo e também existem os atalhos, as ferramentas do botão direito do mouse. Se eu, por exemplo, vou apertar Shift Z, se eu, por exemplo, vir aqui nesse espaço verde, vir com o botão direito, deixa eu sair do grupo, acho que ele está em algum grupo, se eu vir com o botão direito, ele está dando um salvamento automático, eu já te falei lá no outro vídeo sobre essa questão de salvamento automático, perfeito. Se eu agora clicar com o botão direito do mouse, em cima, por exemplo, dessa estrada, olha, ele vai me dar algumas opções, vou clicar aqui em cima da estrada, ele vai me mostrar as informações de identidade, eu posso apagar ou simplesmente vir aqui, apertar Delete, eu apago do mesmo jeito. Então, a maioria dos atalhos que existem para a gente clicar por aqui, tem no mouse e também tem no teclado. Então, mais uma vez, venho com o botão direito aqui, eu posso ocultar, Leandro, sumiu algo do meu projeto. Ok, se você configurou o atalho, basta apertar a tecla Y, que ele vai voltar agora a reexibir o seu projeto, tá? Mais uma vez, clico com o botão direito para ver as opções que ele me dá, ele me permite bloquear esse modelo, ou seja, agora eu não consigo nem deletar, nem mover, nem fazer mais nada nesse modelo, a menos que eu venha com o botão direito e desbloquear, beleza? Continuando, eu posso editar o grupo, eu posso explodir esse grupo, que no caso é desassociar, então note que aqui dentro há alguns objetos, eles estão agrupados em um único objeto. Posso desassociar, posso criar um componente, eu posso selecionar tudo que tem a mesma etiqueta, ou seja, a mesma layer dessa minha estrada, ou posso vir aqui em selecionar, inverter a seleção, ele selecionou tudo o que não era essa estrada, tá bom? Mais uma vez, a gente pode vir aqui em interseccionar faces, eu vou explicar sobre isso mais pra frente, seleção de zoom, olha, seleção de zoom é legal, por exemplo, eu vou selecionar esse coqueirinho aqui, se eu vim agora com o botão direito, cadê? Aqui, ó, botão direito, seleção de zoom, ele vai dar um zoom aonde está esse coqueiro, no caso ele selecionou o grupo do coqueiro. Então, por exemplo, eu quero dar zoom aqui nessa cascatinha, botão direito, seleção de zoom. Ele deu um zoom out, um zoom in, mostrando esse objeto para mim, tá? Continuando, apertando com o botão direito do mouse, a gente tem os componentes dinâmicos, que eu vou falar mais pra frente, e tem a opção de criar um clip box aqui, que eu vou falar também mais pra frente, beleza? Salvou o meu projeto, e agora pra gente encerrar essa parte do mouse, eu vou te mostrar sobre as ferramentas de seleção. Como é que funciona isso? Veja bem, deixa eu apertar shift Z, eu vou fazer aqui outros objetos. Na verdade, eu posso até deletar isso aqui, vamos trabalhar com essas árvores, eu vou desassociar elas, pra eu ficar com os grupos independentes. Desassociar, pronto. Agora, quando eu clico em uma árvore, seleciono apenas aquela árvore, beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona a seleção através do mouse no SketchUp? Você pode simplesmente dar um clique com o botão esquerdo em cima do objeto que você deseja, então, dei um clique, selecionei ele. Se eu agora quiser selecionar mais um objeto, eu posso segurar a tecla shift, e agora com o shift pressionado, eu dou mais um clique com o botão esquerdo em outro objeto que eu desejo. E assim consecutivamente, até selecionar tudo que eu gostaria. Leandro, selecionei algo errado. O que eu faço? Seguro o shift, e agora, note que a ponteirinha do mouse tem o maisinho e tem o menos. Então, com o shift pressionado, eu posso tanto incluir coisas na minha seleção, como excluir coisas da minha seleção. Se eu clicar mais uma vez aqui nessa árvore, ele vai desselecionar ela. Olha lá, desselecionou, desselecionou. Beleza? Dessa forma, então, a gente seleciona de forma manual. Tem a forma de seleção de forma automática também. Olha, como é que funciona isso? Se você perceber bem, se eu clicar com o botão esquerdo segurar e arrastar, é um desenho de seleção. Se eu clicar agora, arrastar para a esquerda, no caso. Se eu clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para a direita, é outro desenho. Qual que é a diferença disso? A diferença é aonde que essa caixa de seleção está pegando. Note. Vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar o meu mouse. Então, vou clicar aqui, com o botão esquerdo, vou arrastar. Note que eu estou pegando aqui essa calçada, todos esses desenhos, essas árvores e essa estrada. Vou soltar. Ele selecionou tudo. Note que ele selecionou essa calçada, selecionou esses desenhos, selecionou essa estrada. Mas, como é que faz para eu não selecionar, por exemplo, essa estrada? Eu tenho dois caminhos. Ou segurar a tecla Shift e clicar nessa estrada para deselecionar ela. Pronto, deselecionou. Eu vou deselecionando aquilo que eu não quero. Beleza. Mas, tem outra forma, que é segurar e arrastar para a direita. Para isso, eu vou vir trazer o mouse para cá, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto. E note que agora, eu tenho outro desenho dessa caixa de seleção. Note que agora, ele só vai selecionar o que tiver por inteiro dentro dessa caixinha. Note, essa estradinha aqui e essa estrada, ela não está por inteiro dentro da caixa. Tem estrada para cá, tem estrada para cá. Está vendo? Então, não vai selecionar ela. A mesma coisa essa árvore. Eu não vou selecionar ela inteira. Eu vou deixar a metade dela para fora e a metade dessa daqui para fora também. E note o que vai acontecer. Olha, ele vai selecionar apenas essas três árvores aqui. Olha que interessante. Por quê? Porque somente essas três árvores estavam dentro da caixinha de seleção. Tá bom? Então, dessa forma, você consegue utilizar o mouse para também selecionar os objetos que você deseja. Ok? Vou voltar na cena 9 que vou salvar. Agora que você aprendeu a manipular o SketchUp, resta para nós esses atalhos aqui de cima. No decorrer do curso, a gente vai mostrar sobre cada um deles. Mas, por exemplo, o que você mais vai utilizar é, por exemplo, o atalho L. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, L. E note que embaixo nós temos o comprimento. Então, eu vou dar o primeiro clique na tela. Vou arrastar o meu mouse. Olha, soltei a minha mão. Eu não preciso arrastar o clique, tá? Só dei um clique, soltei o mouse e agora eu estou dando a direção. Note que a linha fica colorida em alguns momentos. Aqui ela vai ficar verde, aqui ela fica vermelha. E se eu trazer para cá, ela fica azul. O que quer dizer isso? Quer dizer os eixos. Note que aqui nós temos o eixo, está vendo? Essa linha azul é o eixo Z, o eixo da vertical. Aqui nós temos o eixo Y, que é o eixo verde. E aqui nós temos o eixo... E aqui nós temos o eixo X, que é o eixo vermelho, tá bom? Então, é a mesma coisa para fazer os nossos desenhos. Vou apertar a tecla L mais uma vez. Vou dar um clique em um local qualquer. Se eu trazer a linha para cima, ele está no eixo azul. Se eu levar para lá, está no eixo verde. Se eu trazer para cá, está no eixo vermelho. Como é que faz para eu travar a linha nessas rotações, nessas direções? Posso apertar as teclas do teclado. Se eu apertar a tecla para cima, note que independente para onde eu leve o mouse, ele vai desenhar a linha apenas no eixo azul. Se eu apertar a seta da direita, independente para onde eu levar o mouse, ele vai desenhar no eixo vermelho. Se eu apertar a seta da esquerda, independente para onde eu movo o mouse, ele vai no eixo verde. Isso vale também para mover. Vou apertar a tecla Espaço para sair do atalho. Vou selecionar, por exemplo, esse meu projeto. Vou apertar a tecla M. Note que o meu mouse mudou. Vou clicar em um espaço qualquer. E agora, note que eu estou movendo o Breeze do meu projeto. Se eu apertar agora a tecla Ctrl, ele cria uma cópia para mim. Note que o Breeze voltou para cá. E o que eu estou movendo agora é uma cópia. Se eu agora apertar, por exemplo, a seta para cima, ele cria uma cópia para cima. Se eu criar, por exemplo, apertar a tecla da direita, ele cria uma cópia nesse sentido. Se eu apertar a seta da esquerda, ele cria uma cópia nesse sentido. Então, a gente vai utilizar muito isso para esparramar as árvores do nosso projeto, por exemplo, criar, colocar outros objetos no nosso projeto. Beleza? Então, no decorrer do curso, a gente vai explicar melhor sobre essas ferramentas aqui, como que a gente utiliza elas. Continuando, então, sobre o atalho da linha que eu estava te falando, vou apertar a tecla L, vou dar um clique aqui, não tem importância onde seja, vou apertar, por exemplo, a seta da direita, note que está travando no eixo e note aqui o comprimento. Como eu gosto de trabalhar em centímetros, eu vou digitar aqui, por exemplo, 500 centímetros, vai dar, no caso, 5 metros. Então, digitei 500, dou um Enter, aperto a tecla espaço, vou girar a bolinha para frente para dar um zoom, aperto mais uma vez a tecla L, clico aqui agora, aperto a seta da esquerda agora, soltei, vou digitar, por exemplo, 300. Então, 300, Enter. Agora, mais uma vez, aperto a seta da direita, 500, Enter. E agora, clico aqui e fecho. Aperto a tecla P e eu vou puxar aqui, por exemplo, um sólido. Posso digitar aqui, por exemplo, eu quero 2 metros de altura. Então, vou digitar 200, Enter. Vou agora clicar na bolinha do mouse e girar. Olha aqui, eu acabei de fazer um box para nós, um retângulo aqui em 3D para nós, beleza? Então, é dessa forma que você pega essas ferramentas do SketchUp e você começa a trabalhar em cima delas. Se eu der um clique, olha que interessante, eu seleciono apenas a face. Note que ele pontilhou apenas a face. Se eu der dois cliques, ele vai selecionar a face e essas linhas ao redor da face. Então, olha, vou clicar aqui fora, vou dar dois cliques. Um, dois, selecionou a face e as linhas dessa face. Se eu der três cliques, ele vai selecionar tudo o que está encostando na geometria dessa face. Então, vou clicar aqui, vou dar três cliques. Um, dois, três. Pronto, ele selecionou tudo. Posso vir com o botão direito, criar um grupo. Agora, note, eu não estou mais dentro, eu não estou mais trabalhando com um objeto simples. Eu estou trabalhando com um objeto agrupado. Como que eu sei disso? Lembra que quando a gente dava um clique, ele tracejava a face? Vou dar um clique, ele não tracejou a face, ele selecionou o objeto. Significa que eu estou trabalhando com um grupo. Se eu der agora dois cliques, olha, vou clicar aqui fora, vou dar dois cliques. Um, dois, pronto. Agora, eu abri aquele grupo. Vou dar um clique e vou ver se vai selecionar a face. Pronto, ó. Tracejou a face, ou seja, eu estou aqui com o SketchUp selecionando somente essa face para mim. Dois cliques, um, dois, selecionou a face, tudo que está ao redor. Três cliques, ele vai selecionar tudo o que essa face está encostando. Então, vou dar três cliques, um, dois, três. Está dando só mais um autosave. Pronto, ó. Três cliques, ele selecionou tudo. Como é que eu saio do grupo? Dou dois cliques fora dele, mas aonde que é fora dele, Leandro? Fora dessas linhas tracejadas aqui, tá bom? Então, vou dar dois cliques fora, um, dois, eu vou sair do grupo, ou vou abrir mais uma vez, olha, estou aqui com as linhas tracejadas, aperto a tecla ESC, ele vai sair do grupo aqui para nós, beleza? Então, dessa forma, a gente começa a manipular o nosso SketchUp, a entender como é que a gente dá zoom a hora, como que a gente retorna, como que a gente seleciona algo, como que a gente desseleciona algo, como que a gente manipula esses objetos aqui. Então, vou voltar, por exemplo, na cena 9 e vou salvar mais uma vez. Continuando, eu poderia, em vez de desenhar esse box aqui por linha, igual a gente fez linha por linha, posso simplesmente apertar a tecla R, vou dar um clique, e agora, note que aqui eu tenho duas dimensões, então, vou arrastar o mouse para onde eu desejo, e eu vou digitar agora a primeira dimensão. Por exemplo, 300, ponto e vírgula no meu teclado, é o ponto e a vírgula embaixo, 500, vou dar um Enter. Poxa, ficou na direção errada. Como é que eu corrijo isso? Eu vou digitar inverso, então, em vez de ser 300, ponto e vírgula 500, eu vou digitar 500, ponto e vírgula 300. Então, vamos lá, 500, ponto e vírgula 300, Enter. Pronto, já inverteu. Aperto a tecla P, clico aqui, vou digitar 200 centímetros, ou posso simplesmente passar o mouse aqui em cima, ele vai travar aqui a minha posição, aqui embaixo, 200 centímetros, 2 metros, pronto, está exatamente da forma que eu queria fazer esse desenho. O que a gente pode fazer? Também trabalhar com cópias. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa árvore, vou mover ela para cá. No SketchUp, se for acima da versão de 2023, você pode apertar a tecla Ctrl, olha que interessante. Se eu aperto a tecla Ctrl, vou clicar aqui, ele criou uma cópia, mas já saiu da ferramenta. Se eu quiser criar várias cópias, eu posso apertar a tecla M, Ctrl, Ctrl, ou seja, Ctrl duas vezes, e agora, vou clicando, ele vai criando várias cópias automaticamente para mim. É uma forma de trabalhar também, vou deletar. E eu quero encerrar o vídeo mostrando aqui a ferramenta de cópia. Está dando auto save, vamos lá. Vou selecionar essa árvore, vamos supor que eu queira esparramar árvores ou arbustos ou cadeiras por um perímetro. Aperto a tecla M, aperto a tecla Ctrl, e vamos supor que eu queira uma árvore a cada dois metros. Então, eu clico aqui, em qualquer lugar, dou a direção, posso apertar a tecla da esquerda, vou digitar aqui embaixo agora em distância, vou digitar, por exemplo, 200, ou seja, uma árvore a cada dois metros. Agora, vamos supor que eu queira dez árvores. Então, agora, eu vou digitar vezes, aqui no teclado numérico, dez. Vou dar um Enter. Está criando a cópia para mim. Pronto, criou dez árvores espaçadas em dois em dois metros. Beleza? Agora, podemos fazer o inverso. Eu tenho um caminho específico, vamos supor que seja aqui, um caminho, vamos supor, de 8 metros e 55, hipotético. Então, vou digitar 855, vou dar um Enter. Aperto a tecla Espaço, vou pegar essa árvore, aperto a tecla M, vou mover ela para essa pontinha aqui. Vamos lá. Não estou conseguindo selecionar a pontinha da árvore. Posso agora apertar a tecla K, a pontinha da linha. Com a tecla K que eu pressionei, agora eu consigo selecionar essa pontinha. Pronto, aperto K mais uma vez. Agora, está dando auto-save. O K, se você não utiliza, é esse visualizar estilo da aresta, bordas traseiras. A gente utilizou o atalho K para ele. Agora, vou apertar a tecla Espaço, vou selecionar ele, apertar a tecla M, tecla Ctrl, vou clicar aqui e vou clicar no final da linha. Ou seja, eu quero que as árvores estejam nesse caminho. Só que em vez de eu digitar o botão vezes, eu vou digitar o botão divisão. Então, eu quero, vamos por quatro árvores ou três árvores. Então, dividido por três, Enter. Está criando as cópias. Pronto, ele dividiu esse espaço nessas três árvores que eu adicionei. Beleza? Então, dessa forma, acho que, deixa eu só ver, está exibindo as linhas traseiras. Vou vir em visualizar, estilo da aresta, vou desligar o borde das traseiras. Pronto. Dessa forma, a gente consegue manipular o SketchUp e entender como é que funciona as ferramentas. as outras, eu vou passar no decorrer do curso à medida que a gente for utilizando. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.